O STJ manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que desobrigou uma mulher diagnosticada como jogadora compulsiva de pagar uma dívida de 28 mil reais em uma casa de bingo. Os ministros entenderam que não se tratando de jogo autorizado por lei, a dívida não pode ser cobrada. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Na Justiça, a mulher pediu anulação da dívida no valor de 28 mil reais, alegando incapacidade civil por ser uma jogadora compulsiva. Ela argumentou também que a casa de bingo funcionava de forma ilícita. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais identificou que os jogos são ilegais. Por isso, as promessas de pagamento e os títulos criados com base em dívidas não têm validade. No STJ, a defesa da Casa de Jogos argumentou que uma liminar da Justiça permitiu o funcionamento do bingo. Mas, segundo o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, essa liminar era provisória. Ao esclarecer que existem diferenças entre o jogo proibido, o tolerado e o legalmente permitido, o ministro teve o mesmo entendimento de segunda instância, de que os jogadores só são obrigados a quitarem as dívidas de bingo quando o jogo for legalmente permitido. O que não é o caso. William, é com você. Obrigado, Rafael.